Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como prometido, hoje venho-vos trazer um vídeo com as minhas comprinhas de Marrocos, nomeadamente da Zona de Fés. Se vocês gostam deste tipo de vídeos aqui no canal, deixem daí já o vosso grande gosto. Se inscrevam no botãozinho vermelho aí embaixo e é claro, ativem as notificações para não perderem nenhuma novidade aqui no canal. Caso vocês tenham caído aqui de paraquedas, este vídeo é mostrar as minhas compras que eu fiz em Fés, em Marrocos. Eu estive lá há pouco tempo com a Sol Trópico e amanhã vai sair o vlog relativamente à viagem. Portanto, se vocês tiverem interesse, deem um olhinho amanhã aqui pelo canal porque de certeza que vocês vão gostar muito de conhecer. E eu também, como já estive algumas vezes em Marrocos, vou fazer um bocadinho a comparação entre Marrakech versus Fés, que são as cidades que eu conheço melhor em Marrocos, e também dar-vos algumas dicas. Portanto, se vocês tiverem interesse e curiosidade em conhecer Marrocos ou conhecer estas cidades, fiquem atentos ao vídeo da manhã que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Passando então agora para as nossas compras, vou começar aqui por esta mala, que tem uma história muito engraçada porque esta mala não fui eu que comprei, gente. O que é que aconteceu? Nós entrámos na menina de Fés às 4, juntas, foi super tranquilo, mas a Dri e a Corby não estavam à espera desta sensação do regatear, elas não tinham muita consciência, e elas sentiram-se interessadas por estas malinhas, que são super giras, elas são de pele, e não, gente, não é pele de camelo. Os camelos são raros em Marrocos, eu já tinha falado sobre isso nos meus 20 factos sobre Marrocos. Portanto, se vocês ainda não conhecem este vídeo, também podem ver por aqui, eu vou deixar o link por aqui para vocês verem. Ela é sim de pele, mas provavelmente será a pele de vaca ou a pele de cabrito, que são as peles mais frequentes em Marrocos. Basicamente, o que aconteceu é que elas se mostraram muito interessadas logo por um artigo, e vocês em Marrocos não podem fazer isso, porque eles são negociadores natos, eles querem é que vocês comprem e querem arrecatear, porque isso faz parte da essência deles. E, portanto, elas começaram a mostrar-se muito interessadas, e o que é que aconteceu? Eles começaram a sentir uma pressão tão grande em levar as malas, porque ele estava ali a tentar negociar, baixavam o preço, baixavam o preço, até ao ponto de elas sentirem que, ok, não temos escapatória, se nós agora, com um preço tão baixo, formos embora, ele vai ficar mesmo chateado. Concluindo, resumindo e baralhando, elas acabaram por trazer as malas, e as malas têm um cheiro muito intenso, porquê? Porque eles lá tratam as peles com cocó de pombo e mais um produto natural que eles utilizam para fazer a cura da pele, para depois utilizarem e poderem ornamentar, como está aqui, e tem um cheiro muito intenso. E não é toda a gente que gosta deste cheiro, a mim não me incomoda minimamente, há pessoas que não conseguem mesmo, não aguentam, que foi o caso da Adriana e da Corby, e eu, como não me importo, disse assim, não, vocês não vão deixar aqui as malas agora abandonadas, eu quero levá-la, porque é totalmente um desperdício agora deixarem as malas aqui no hotel só porque sim, portanto, eu decidi ficar com ela e gosto imenso dela, e tenho utilizado, por mais incrível que pareça, eu tenho mesmo utilizado muito esta mala, porque eu não sou muito de castanhos, mas ela é muito, muito gira e acho que tem tudo a ver com o vibe do meu roupeiro, portanto, acho que faz todo sentido. Estas duas peças de cerâmica que eu tenho aqui também tem uma história muito gira, eu comprei-as as duas no mesmo sítio, foi numa fábrica de cerâmicas, nós fomos ver e aprender como se faz as cerâmicas em Marrocos e foi muito, muito giro, foi uma experiência incrível, foi uma das coisas que eu mais gostei e foi muito interessante porque eles tinham uma lojinha lá, mesmo com todas as cerâmicas que eram produzidas pelas pessoas que estavam a executar as coisas, porque isto é tudo feito à mão, não é nada com máquinas e é realmente fascinante e eu quis muito apoiar as pessoas que estavam lá a trabalhar, porque eles até assinam as cerâmicas, neste caso este bolo eu comprei e ele está inacabado porque eles ornamentam tudo, mas eu gostei tanto dele assim simples para colocar ali na minha sala que eu não resisti, acabei por pedir-se, não podia o levar assim lisinho e ele é muito mimoso, ele foi 25€ aproximadamente, 250 dirhams, não é propriamente uma peça muito barata, mas é realmente uma coisa que eu queria muito fazer, era apoiar aquelas pessoas que estavam lá, aqueles artistas que fazem os ornamentos e fazem aquelas coisas incríveis em cerâmica tudo à mão e portanto eu não me importei nada de dar este dinheiro porque sei que também estou a contribuir para uma causa em que as pessoas vão ser remuneradas de uma forma correta e portanto eu também acabei por trazer esta mãozinha de Fátima que eu vi lá, o bufo foi depois uma coisa que eu tinha visto lá na fábrica e pedi-se que não poderia trazer sem ser ornamentado. Fugindo um bocadinho aqui às compras marroquinas, nós recebemos uns necessários muitos giros, que até foi a TAP que nos ofereceu e sério eu gostei tanto dele que queria mesmo partilhar neste vídeo com vocês porque tem a ver com a viagem que nós fizemos e ele é realmente muito prático, tem assim um género de uns cordeiros que vocês puxam e tem umas bolsinhas à frente, aqui também deste lado, por dentro, portanto é super prático e eu realmente agora quando depois arrumei a mala, acabei por utilizar porque é realmente uma coisa muito prática e muito fácil de utilizar nas vossas viagens, portanto se vocês tiverem interesse eu vou deixar o link aqui embaixo da loja da TAP caso vocês queiram adquirir ou até mesmo ver outros produtos que eles vendem. Algo que eu já tinha estipulado que queria mesmo trazer na minha viagem para casa, porque é uma coisa que eu sinto que vou dar muito uso e que realmente me dá uma recordação assim muito, muito boa de Marrocos, é mesmo algo que fosse ligado à cozinha e portanto eu trouxe esta tagine, que era uma coisa que eu já tinha mesmo previsto trazer nesta viagem e o que é que é tagine? A tagine é um utensílio que eles utilizam para fazer a cozedura dos alimentos e o alimento fica quase como se fosse a vapor e a comida fica tão, tão saborosa, não tem nada a ver com um tacho e eu entretanto já experimentei aqui em casa, eu fiz as Meatball Tagines que é um prato muito conhecido lá que são as almôndegas na tagine, literalmente todos os pratos praticamente são qualquer coisa tagine porque são feitos nestes utensílios de barro. Por exemplo, para fazer as almôndegas é muito simples basta vocês colocarem as almôndegas, fazer um refocadozinho assim com tomate e especiarias que eu também trouxe lá eu trouxe este saquinho que é uma mistura de 5 especiarias deles que é incrível tem assim um leve picante mas fica maravilhoso com as almôndegas e depois quando vocês acham refogar as almôndegas todas e fica tudo ok vocês colocam ovos assim, mesmo partem o ovo e colocam lá para dentro e fica como se fosse um ovo escalfado e sério, é das comidas que mais me sabe bem até mesmo comida portuguesa e tudo, parece que é daquelas comidas que é reconfortante que vocês sentem que estão em casa, sabem? e este tagines de meatballs é sem dúvida um dos nossos pratos favoritos, tanto o meu como o do demais e ele ficou todo feliz quando eu trouxe a tagine porque realmente não se compara ao sabor de um tach versus da tagine a tentar fazer este tipo de refeição e nós adorámos e o Tomás até disse que eu podia fazer todas as semanas cá em casa porque realmente ficou muito bom e se vocês até gostariam de ver um tutorial mais relacionado com comida marroquina deixem-me nos comentários abaixo porque era algo que eu realmente gostaria muito de fazer para vocês, acho que faz todo o sentido o segundo artigo que eu queria mesmo trazer e que já ia com a ideia de comprar são estas calças brancas e se vocês se recordam eu viajei com o Tomás já em meados de Abril, mais se não estou em erro, para Marrocos, nós fomos a uma viagem ao deserto e tudo a Marrakech e eu trouxe estas calças lá que até tinham sido o Abdul que me tinha oferecido para eu levar para o deserto e eu fiquei muito triste porque a Elsie destruiu por completo as calças e eu gostava imenso delas, não só pelo simbolismo que têm para mim mas também pela questão do conforto sério, a roupa que se vende em Marrocos é tão, tão confortável juro-vos, é das roupas que eu mais gosto de usar por casa e até mesmo para ir sair há pessoas que, por exemplo, não utilizariam este tipo de coisas na rua mas eu totalmente me identifico muito com a cultura deles e portanto, para mim é mesmo uma coisa comprar roupa nas áreas vestir portanto, eu não sinto muito essa coisa de ah, eu só vou utilizar isto em Marrocos, não, eu o utilizo no dia-a-dia e é uma coisa que me faz até sentir muito bem porque me traz boas memórias e portanto, eu acabei por trazer estas branquinhas porque a qualidade dos tecidos lá também é incrível o tecido é um género de um linho mostrado como quase uma seda eu não sei vos explicar, mas o toque do tecido é realmente maravilhoso e eu acabei por trazer as brancas, como vos estava a dizer e trouxe também umas pretas com o mesmo formato, igualzinhas é daquelas peças que é de um extremo conforto e ficam super bem no verão assim com um kimono, com uma coisa mais solta e entretanto, outra coisa que eu também comprei lá que já tinha adquirido também, da última vez que tinha ido lá foi estas camisas assim, que são muito giras e também extremamente confortáveis eu gosto muito de ver, por exemplo, este tipo de camisa com estas calças e estas camisas até são um modelo de homem mas eu gosto tanto delas e tenho utilizado tanto a minha branca que trouxe que decidi também trazer estas risquinhas, muito gira e que lá está, fica bem tanto com a calça preta como com a calça branca e é um look super confortável e acho que fica assim com, je ne sais quoi, com uma coisa diferente a outra peça de festório que eu trouxe foi este macacão super giro que eu estou a usar, que é muito confortável eu deixo que o trouxe de Marrocos até mesmo às vezes para andar aqui por casa ontem estive assim meio doentinha e andei aqui por casa com ele e é realmente super confortável eu adoro e é daquelas peças que fica bem vocês vestem e estão super confortáveis como se estivessem de pijama e ficam sempre muito bem no corpo ele é bem simples não tem assim nada de especial ele é mesmo calça portanto vem mesmo até cá abaixo e tem um modelo assim bem folgadinho bem largo que eu gosto e ele até trazia um cinto assim mas eu pessoalmente gosto até de o ver assim mais solto uma coisa muito típica que eu não me posso esquecer assim de trazer é chá marroquina minha mãe adora eu não sou muito fã porque é chá de hortelã pimenta sim chá de hortelã pimenta com chá verde é assim uma mistura que eles fazem para chegar a este típico chá marroquino e o que é que acontece eu não gosto muito de sentir a menta do chá eu quando bebo chá gosto de coisas mais florais e portanto para mim não é dos meus favoritos mas a minha mãe adora então eu tive que trazer para ela e por exemplo coisas que são chás naturais ou até mesmo especiarias tentem sempre comprar em farmácias biológicas que existem em vários sítios na Medina e não comprem nas banquinhas que há assim ao ar livre porque normalmente não são mesmo coisas super típicas normalmente são falsificações ou coisas que vêm de outros sítios aliás eu acho que o nome mesmo concreto é farmácia botânica se não estou a erro portanto se vocês estiverem com um guio assim eu tenho certeza que vão perceber aquilo que vocês querem e eu recomendo sempre que vocês vão a esses sítios até mesmo comprar o óleo de argão há muita falsificação de óleo de argão nas lojas típicas que vocês veem nas ruas portanto tentem sempre procurar tudo numa farmácia botânica porque assim vocês têm 100% garantia que é tudo orgânico e tudo fabricado lá em Marrocos já que falei de souvenirs e que trouxe o chá para a minha mãe eu decidi também trazer este lenço que eu achei lindo para a minha irmã porque tem tudo a ver com ela é a cara dela eu achei que ela ia adorar ainda por cima tem uns tons assim meio tonais outra coisa que eu não dispenso são canetas e eu da outra vez tinha trazido uma caneta para mim que andava sempre dentro da minha mala mas a dona Adriana levou-me a emprestada e nunca mais me devolveu porque levou para um exame que eu emprestei a caneta que ela não tinha e depois então nunca mais me devolveu e depois acabou por confessar que a tinha estragado portanto eu decidi trazer novamente as canetinhas e eu na altura que as trouxe a minha mãe e a minha irmã adoraram então desta vez eu trouxe uma dourada trouxe uma preta que é para a minha irmã porque ela adora preto e trouxe a minha irmã prateada portanto em princípio ou ficarei com a prateada ou com a dourada dependendo daquilo que a minha mãe quiser porque ela também adora este tipo de canetas e tem aqui também umas bases de copos que eu achei muito giras também que são totalmente a onda da sala da minha mãe e portanto achei que fazia todo o sentido é uma coisa que ela também utiliza muito lá em casa a minha mãe e o meu pai chegou uma altura na nossa viagem em que nós já estávamos todas tão apaixonadas por fés que decidimos todas comprar pulseiras da amizade e acabámos por encontrar estas que foi unanimamente uma escolha do grupo que são assim prata e depois têm mãozinhas de Fátima pequenininhas e todas nós ficámos com uma e eu quando olhei eu senti que era mesmo algo que a minha mãe também ia adorar e portanto acabei também por trazer uma para ela eu utilizo a minha no pé mas também dá para vocês utilizarem no pulso há meninas que utilizam no pulso e outras que utilizam no pé além de ter trazido aquelas pulseirinhas da amizade trouxe também este colar muito lindo que ela é em prata eu consegui negociar por 120 inares ou seja, 12 euros portanto, para um colar de prata até é um preço muito fixe e a mãozinha de Fátima que está aqui no colar é como se fosse em madre perda eu não tenho a certeza se é portanto não vou afirmar mas ele é muito bonito é assim uma coisa muito delicada e acho que tem tudo a ver comigo vocês sabem eu sou louca da joelharia e adoro andar com os meus braços e com os meus dedos sempre todos artilhados portanto, eu gosto imenso deste tipo de peças e é uma coisa que eu utilizo mesmo muito portanto, assim que o vi a Paixinami decidi trazer para também andar sempre aqui comigo por fim, não tão menos importante temos aqui este tabuleiro que tem tudo a ver aqui com o meu quarto e como o Tommy tem aqui os perfumes no quarto eu decidi trazer esta bandeja para ele colocar os perfumes aliás, a Corby e a Lena compraram e eu pensei mas porquê que elas compraram aquilo? não faz muito sentido mas para quê? para servirem chá? é que isso eu tenho lá em casa não faz sentido e depois a Lena assim não, eu vou usar para os meus perfumes e eu fiquei que ideia de gênio é que é mesmo muito giro e ele realmente fica super bem aqui com o quarto então eu decidi trazer porque o Tomás agora tem ali a zona da cómoda para ele e os perfumes dele estão espalhados por todo lado e portanto, assim ele já fica com uma bandeja para poder colocar as coisinhas dele à vontade e tem tudo a ver aqui com a onda do quarto portanto, ele nem sequer se importa e pronto, meus amores este foi o nosso vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado destas comprinhas em Marrocos eu acho que desta vez portei-me super bem portanto, não se esqueçam de dizer aí nos comentários abaixo qual é que foi o vosso artigo favorito e qual assim aquela peça que vocês adoravam comprar em Marrocos e vocês já sabem como é se gostam deste tipo de vídeos aqui no canal deixem de já o vosso grande gosto subscrevam no botãozinho vermelho aí embaixo e é claro ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades aqui no canal e por hoje é tudo mais uma vez espero que vocês tenham gostado deste vídeo e é claro vemos-nos no próximo e fiquem atentos ao vlog da manhã porque eu tenho a certeza que vocês vão amar beijinhos tchau